Muito obrigado, viu? Vai dar pra... Sua rapariga, o que você tá mexendo? Ele é casado! Ele é casado! Para com isso! O que você tá fazendo? Você tá ficando maluca! Você chega aqui fazendo alguma coisa, eu fiz... Que vergonha! Me desculpa! Você não tem vergonha nessa sua cara! Você tá aqui com a sua amante! E ainda vem pedir desculpa pra ela! Você tá ficando louca? Deixa... Ai, credo! O que você tá falando? Você tá aqui com o que ele ali na... Fala baixo comigo! Fala baixo! Você nem sabe quem é ela! Por que você tá me tratando dessa forma? É bendito, né? É bendito! Coisa feia que você chega fazendo aqui, Daniela! Coisa feia! Feia! E você tá conversando com ela! Você nem sabe quem é ela! Você nem sabe por que ela tá aqui! Ah, não! Não vi as mensagens no seu celular, não! Que mensagem que é, Daniela? Eu vi tudo lá e aí que eu tava aqui a prova! De vocês dois juntos! Para de ser doida, Daniela! Eu não sou paga pra isso, tá? Tá vendo? Não, você não fala comigo! O que você tá fazendo com essa mulher aqui? Deixa eu te explicar, então! Para de gritar! Explica! Primeiramente, não precisa gritar com ela! Não precisa gritar comigo e respeita ela! Ela tá fazendo o serviço dela! Que serviço de beijar a sua boca, é? Só se fosse serviço mesmo! Fica calada! Tá bom? Eu contratei ela pro melhor dia da minha vida! O dia mais feliz da minha vida! Que ela tava arrumando a cerimônia do nosso casamento! Cerimônia! Nossa festa de casamento! Aí você chega fazendo esse escândalo todo aqui! Coisa feia que você fez! Respeito nenhum! Nem comigo, nem com ela! Principalmente com ela! Olha o que você fez com ela! Me desculpa! Sério mesmo! Tira a mão de mim! Olha! Me perdoa, meu amor! Daniela, tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Uma coisa que... Eu vou indo nessa! Não, calma! Pensa bem no que você vai fazer, tá? Surtada! Tá vendo? Tá vendo? Parabéns! Olha o que você fez! Parabéns! Conseguiu estragar tudo! Tudo que eu planejei! Mas, amor, calma! Amor, nada! Olha o que você fez, Daniela! Você não teve um pingo de senso! Porque não tem jeito! Planejei muito tempo isso! Você chega em questão de... Minuto, você estragou com tudo! Desculpa, amor! Desculpa nada! Eu não aguento mais esse ciúme seu! Eu não aguento! Possessão de ciúme seu! Mas como que eu não vou ter ciúme se eu ver a mensagem do seu celular? Entende isso! Faz qualquer coisa, mas não faz isso! A vergonha que você me fez passar na frente dela! Como que eu vou ficar agora? Faz o seguinte! Não quero mais nada com você! Essa possessão de ciúme acabou com tudo! Tudo que eu planejei! Tudo que eu fiz por você! Acabou agora! Não quero mais nada! Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Não, não quero mais! Não faz isso! Isso é difícil entender, né? É difícil! Calma, amor! A gente pode dar um jeito nisso! Eu vou mudar! Eu prometo pra você que eu vou mudar! Você vai mudar? Eu não acredito nisso! Depois que você perde, você quer mudar! Por que você não mudou quando nós tava junto? Fez essa coisa feia aqui? Não, pra mim já deu, viu, Daniela? Não quero mais! Eu não quero mais! Não encosta em mim! Não quero! Se vira, você acabou com tudo! Não, não vai, não! Não!